A brincadeira, o jogo e o esporte são meios poderosos de inclusão e mobilização por uma infância e adolescência mais saudável, participativa e cidadã. Esses são um dos principais objetivos do Unicef, a agência da ONU que luta pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. São propósitos que se entrelaçam com um projeto muito interessante, o projeto Cultivar, que nós vamos conhecer agora. Foi criado a partir de uma necessidade que nós vimos ali com essas crianças e famílias e no primeiro momento a atividade desenvolvida com eles foi o Arte Marciais, na verdade um Wai Thai especificamente. Então surgiu dentro da Arte Marcial o Jiu-Jitsu, surgiu também o Balé, surgiu o Futebol e o desenvolvimento de um braço dentro do projeto que atende as famílias. Então é um braço mais na área da assistência social, no relacionamento com as famílias, entrega de cesta básica. O projeto nasceu em 2017. Ele atende não só as crianças como também as famílias. Nós temos dentro da assistência social 110 famílias sendo atendidas e dentro do projeto, dentro da Arte, na Pedagogia, são 60 crianças inscritas no projeto hoje. Esse projeto é realizado 100% por trabalho voluntário. Os profissionais são diversos e vão desde o esporte até a administração, pedagogia, finanças, comunicação e artes. Todos os sábados são oferecidas alimentação para as crianças que incluem café da manhã, almoço e café da tarde. Eu posso falar como um exemplo que aconteceu comigo, que eu cheguei aprendendo e hoje em dia eu estou ensinando a criançada. Eu acho isso um caminho que pode afastar as criançadas das ruas. Que tenha bastante criança também, né? A gente não pode ter tudo isso e não tem ninguém para a gente estar lá. Devido à pandemia do novo coronavírus, o projeto está temporariamente parado. Pegou todo mundo de surpresa. Nós, de imediato, cancelamos os atendimentos. Então, as crianças foram orientadas para que elas ficassem nas casas delas. Hoje, o contato com elas é por telefone e redes sociais. Essa foi uma primeira medida. A segunda medida foi potencializar o trabalho da assistência social, socorrer as famílias emergencialmente com uma cesta básica, que tem todos os alimentos básicos. E, além deles, nós temos materiais de higiene pessoal e de limpeza, né? Inclusive, para tentar amenizar esse cenário do Covid. Além disso, a gente entrega para as famílias máscaras para que eles possam se prevenir. Agora, é torcer para que esse momento da quarentena passe logo e as crianças possam voltar a brincar e a sorrir novamente.